Música Tá Rosa, digamos que eu já escrevi a minha carta E agora? Agora meu querido, você de posse da carta Você vai ler e você vai reler Por quanto tempo? Pra sempre Ou até se cumprir O que você pede Então você vai ler e vai reler E você pode fazer isso quando você estiver fazendo seu devocional Você pode estar fazendo isso num momento que você tire Num horário que você vê que não vai ser interrompido Ou de manhã, ou de tarde, ou de noite, antes de dormir Quando de repente você vai fazer uma oração Vai chegar um momento, gente, de tanto ler e reler essa carta Que isso vai fazer parte da sua realidade Vai fazer parte da sua rotina Você não vai conseguir ficar sem fazer, entendeu? E não será algo longe de acontecer Mas você, a sua mente, vai passar a acreditar que é possível sim Outro detalhe, gente Quando você for escrever essa carta Não escreva no futuro Você precisa escrever como se fosse no presente Por exemplo Como se você já estivesse vivendo Então, por exemplo Você não pode escrever assim Eu vou ganhar um carro Então, eu vou ter um carro Eu vou comprar um carro Eu vou ter condições de comprar um carro Não, tá erradíssimo Porque você ainda tá lá no futuro Nem aconteceu E lembra Tudo que nós Tudo já está pronto Tudo já está feito É nós que precisamos nos preparar Para receber a bênção Não é Deus que prepara a bênção para você É Deus que prepara você para receber a bênção Entendeu? Então, você precisa escrever nessa carta Como se já tivesse acontecido Eu ganhei Eu comprei Entendeu? É como se você já estivesse vivendo isso Você precisa entender que é seu Que tem um processo para chegar Exemplo Os correios Quando você compra alguma coisa online Gente A gente sabe que vai chegar Ou por transportadora Pelos carteiros Mas vai chegar Tem um tempo para chegar Então, você fez o pedido E vai chegar Eu, o que eu faço? De vez em quando Eu olho lá E deixa eu ver Qual é o processo que está acontecendo aqui Que às vezes vai para o setor logístico Vai de uma cidade para outra Dependendo de onde é a loja Que às vezes não é nem São Paulo Que eu morei em São Paulo Enfim Tem esses processos Esses processos Até que chegue na minha residência A mesma coisa É quando a gente faz a nossa oração É quando a gente escreve A nossa cartinha do sonho Tem os processos Só que os processos são É em você Não é na coisa que você pediu É em você Você está sendo preparada Para aquilo chegar para você Você está mudando a sua vibração A sua frequência vibracional Para que aquilo que também está vibrando Toda vibração procura por uma frequência E vocês possam se encontrar Entendeu? É Então é a mesma coisa É a mesma coisa Então se você compra alguma coisa E mesmo se extraviar Porque tem coisas que eu cheguei a comprar E não chegou para mim e extraviou Eu recebi o dinheiro de volta A mesma coisa Se você não receber Se você não receber alguma coisa Você precisa mudar Ou deixar de ser ansioso Ou melhorar alguma coisa dentro de você Em relação a crenças limitantes Mas que vai chegar Vai Quando? Quando você estiver pronto para receber Quando você se melhorar Entendeu? Então quando você escreve Torna-se uma repetição Gente Quando você lê E relê E relê Essa repetição Vai te aproximar Da bênção E você vai começar a aceitar Que é seu É a certeza Lembra? Fé É a certeza Eu tenho tanta certeza Que já é meu Que praticamente já está aqui Isso é importante Ficar bem claro para você Eu não sei se eu falei Mas acredita que a gente vai falar Em todos os vídeos É como se fosse continuação De continuação De continuação Porque esse mês É um mês apaixonado Mas quando você For ler essa cartinha Procura colocar A sua emoção Gente Como que você se sentiria Se o que você pediu Chegasse nesse exato momento Nesse momento aqui Que a gente Que você está assistindo esse vídeo Nesse exato momento Como você estaria se sentindo? Qual seria a emoção Que você precisa sentir Quando ler? Exatamente essa Essa é a emoção Como se você estivesse Recebendo exatamente agora Toda vibração Procura por uma frequência Lembra? Sua vibração Precisa estar Na frequência Daquilo que você Quer E gente É normal Sabe? Você achar Conforme vai passando o tempo Você achar Que as coisas estão demorando Que as coisas não estão acontecendo Que Deus esqueceu de você Né? Que você deve estar fazendo Alguma coisa de errado É normal sentir isso, tá? Porque tem coisas que não vão acontecer De um dia pro outro Por exemplo A A Márcia Que é o meu Meu notebook Eu co-criei Em Acho que em dois meses Mas tem coisas Que vai demorar um pouco mais Isso não quer dizer Né? Porque tá demorando Você acha que tá demorando Porque a Bíblia fala Que há tempo para todas as coisas Então você acha que tá demorando Mas não está Tudo tem um processinho E é nesse processo Que você precisa resistir Quando você estiver nesse momento Assim Mais down, né? Mais triste Mais desanimado Ai, tá demorando tanto Eu queria tanto um amor Por que que não chega logo esse amor? Quando você estiver nesse momento Pega a sua cartinha Leia Leia Visualize você vivendo com essa pessoa Né? Ou com isso que você pediu Que talvez seja qualquer outra coisa Se é uma viagem Se visualize nessa viagem Que que você Pra onde você vai Quais são os lugares Que você quer conhecer O que que você vai fazer Assim que você chegar nesse lugar Qual é a sensação Que você O que que você tá sentindo Ao estar sentado num café Nesse lugar O que que você tá pedindo Gente Olha Só de pensar Eu já tô começando a ficar emocionada Você tem que ter esse sentimento Essa certeza Não se deixe Não deixe que a sua frequência vibracional caia Né? Não fique com tristeza Não fique com desânimo Não fique com raiva Não fique revoltada Procure Não dar lugar pra isso Né? Procure Eu costumo orar Eu costumo visualizar Né? Firmes nas promessas Lembra? Pra que você continue Porque você tem que ter certeza Que você já recebeu Você não vai receber Você já recebeu Você já recebeu É teu Ninguém pode te tirar É importante ler essa cartinha Gente Por quê? Porque quando você escreveu Foi de todo o coração Lembra? Foi com emoção Foi com sentimento Então é importante ler Porque quando você lê Você faz aflorar Esse mesmo sentimento De quando foi escrito Né? Então vai te animar de novo Vai elevar a sua frequência vibracional Vai te tirar da tristeza Traz à memória Aquilo que te traz esperança Né? Traz à memória Aquilo que te dá esperança O que te dá esperança? O que você escreveu ali? Né? É Você acredita que Deus já fez Já fez pra você É só questão de tempo É só questão de tempo Quintura do pé É só questão de tempo Que me acha Tchau, tchau 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 Tchau